Olha, gente, uma mulher, ela foi presa depois de atear fogo na própria casa. Ué, o que aconteceu? Isso aconteceu, isso foi ali no Jardim das Orquídeas. Conta pra gente, Alfredo. Olá, Rudy. Ontem, uma mulher de 45 anos foi presa pela polícia militar após atear fogo na própria residência no bairro Jardim das Orquídeas, na zona sul de Três Lagoas. Por volta das 7h45, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na rua das Andorinhas, na divisa entre o bairro Guanabara e o Jardim das Orquídeas. Por lá, uma casa estava em chamas. O corpo de bombeiros chegou, mas o fogo já havia se alastrado e foi necessário combate imediato para evitar que o fogo passasse para as casas vizinhas. Durante o combate às chamas, uma mulher começou a atrapalhar o trabalho dos militares e populares disseram que ela seria a autora do incêndio. A polícia militar foi chamada e a Força Tática que estava na região deu apoio aos militares do 5º GBM. Aos policiais militares da Força Tática que prenderam a mulher, a autora disse que teria ateado fogo na casa porque ela era a proprietária, teria discutido com dois rapazes e, por isso, ela teria ateado fogo na casa. A mulher confessou que é dependente química, é usuária de drogas. Ela faz uso rotineiro do crack e que estava com mais dois amigos na casa e, depois da discussão, teria perdido a cabeça e ateado fogo na residência. A mulher não quis dizer o nome dos homens que estavam com ela na casa, disse apenas que os dois também eram usuários de crack e que ambos teriam discutido por conta do entorpecente. E esta teria sido a razão pela qual ela teria ateado fogo na casa. A mulher, de 45 anos, foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante por incêndio criminoso em residência e também vai responder por ter deslocado a guarnição do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para este crime ocorrido ontem lá na Zona Sul de Três Lagoas.